Pai do Senhor, irmãos, amém? Ore a Deus comigo, maravilhoso e eterno Pai. Neste momento nós queremos te agradecer pelo andamento deste culto, Pai Santo. Agora nós te apresentamos para o Espírito Josué, que irá ministrar a tua palavra. Pai, fale conosco. Eu te peço, a tua palavra tem poder para curar, para restaurar, para estabelecer. Eu te peço, usa o teu filho de uma forma tão especial. Eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Para mim é um motivo de alegria estar aqui nesta noite para transmitir a palavra do Senhor para esta igreja. E antes de você se assentar, eu quero expressar minha gratidão a Deus por esta oportunidade, dizer que estou muito feliz. Ali na Tereza Cristina e no Boa Vista já pregamos várias vezes, né? Conhecemos muitos rostos que estão aqui, estamos familiarizados. Agora eu sinto uma estreia pregar aqui no Templo Central nesta noite. É uma estreia. Glória a Deus. É um prazer muito grande estar aqui com o Pastor Andrino. Deus abençoe, obrigado pela confiança. Também ao Pastor Davi, pastor aqui do Templo Central. Que Deus abençoe as vossas vidas. Vamos fazer leitura de um texto sagrado, abra sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, capítulo 1. E vamos ler a partir do verso 1, depois nós vamos ler apenas um versículo do capítulo 15 e o verso de número 13. Glória a Deus. Enquanto você se localiza, eu quero louvar a Deus pela congregação do Tereza Cristina que veio. Nós convidamos os irmãos e chamamos. Estamos ali como porta-voz do Pastor Valmir e ele nos chamou. E eu fico muito feliz de ver a presença de cada um dos nossos irmãos. Assim como o do Santo Augusto, ali com o Pastor Luiz Donizete, todos da sede do setor. Está muito lindo. Olhando daqui, a gente consegue contemplar o rosto de muitos irmãos ali do nosso setor. E isso enobrece muito esse lugar e com certeza o coração do Senhor se alegra. Os irmãos encontraram com firme dizendo um amém? Glória a Deus. Então vamos ler. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus e pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus nucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Agora vamos para o capítulo 5 e o verso 13, apenas um versículo nos diz assim a palavra do Senhor. O mesmo livro de Daniel, capítulo 5 e verso 13 nos diz assim, Os irmãos podem fazer uso dos seus assentos nesta noite, adorando ao nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite, a palavra do Senhor e desta feita, Deus tem colocado em meu coração, Deus tem colocado em meu coração essa palavra no livro do profeta Daniel. Nós sabemos que o livro do profeta Daniel, ele é um dos mais amados, é um dos livros mais queridos do Antigo Testamento, até, porque ele é a chave para você entender toda a escatologia, todo o apocalipse, é preciso você decorrer ou descorrer as páginas do livro do profeta Daniel. Meus amados irmãos, o profeta Daniel, ele foi um jovem, quando estava iniciando a sua juventude, ele foi deportado da sua terra natal, foi deportado de Judá, sua capital Jerusalém, até a Babilônia, por Dabuco do Nosor, para ali servir como escravo, ou ser treinado para o trabalho no palácio do rei. Meus amados irmãos, e nesta tarde quando eu orava, quando eu meditava, Deus falou forte em meu coração, no capítulo 5 e no verso de número 13, quando o rei, ele se depara com o Daniel e faz uma pergunta para Daniel, se era aquele Daniel que havia vindo com os cativos de Judá até a Babilônia, e Deus ele começa a colocar palavras no meu coração, Deus começa a colocar uma mensagem linda no meu coração, e eu espero que nesta noite, essa palavra possa confortar o teu coração, essa palavra possa você sair daqui convicto, que Deus ainda Ele é na tua vida, sabe meus amados irmãos, nós vivemos em épocas, em que nós nos sentimos muitas das vezes fracos, nós nos sentimos muitas das vezes debilitados, cansados, às vezes a idade chega na nossa vida, e nós dizemos, mas eu não tenho mais nada para oferecer para o Senhor, a idade chega na nossa vida, e nós queremos compartilhar a responsabilidade, jogar a responsabilidade para os mais novos, mas nesse texto que nós lemos nesta noite, nós vemos Deus usando, um homem de 87 anos, quase 90, mas Ele inicia uma trajetória com 15 anos de idade, sabe qual é a mensagem de Deus para a tua vida? Eu não sei se eu vim pregar para uma multidão, ou para apenas uma pessoa que chegou aqui nesta noite dizendo, olha, olha pastor a minha vida, eu sinto o cansaço, eu sinto que chegou o fim para mim, que eu não tenho nada mais para fazer, e a mensagem de Deus é para a tua vida aqui nesta noite, quem limita o tempo é você, porque para Deus usar um jovem, ou usar um Senhor para Ele é a mesma coisa, a Bíblia nos diz em Pê, o Pedro nos diz, na sua epístola, na sua carta, ele diz, olha, um dia para o Senhor é como mil anos, ou mil anos é como um dia, o que é que dá para nós entender? Deus não se limita dentro do tempo, dentro do espaço, Ele é soberano, quem limita o agir de Deus na nossa vida é eu e você, Ele está sempre disposto a nos usar, quantos estão dispostos a ser usados pelo Senhor aqui nesta noite? Glória a Deus, aleluia, a mensagem de Deus é essa para você, Deus está sempre pronto para te usar, mas você precisa estar no lugar que Ele te chamou, você precisa conservar, você precisa preservar o que Deus tem colocado dentro da tua vida, lembre-se, guarde essa palavra dentro do seu coração, quem pode limitar o agir de Deus é apenas você e mais ninguém na sua vida, mas Deus Ele está disposto em te usar, a Bíblia nos conta meus amados irmãos, o capítulo 1 que nós lemos aqui nesta noite, que o rei Nabucodonosor agora, ele se tia Jerusalém, é a cidade de Judá, ele se tia ali, e ele toma os utensílios da casa do Senhor, a Bíblia diz que após ele saquear ali os utensílios sagrados, consagrados ao Senhor, ele dá ordem ao seu, ao chefe dos e os eunucos dizendo, olha, eu preciso que você separe da linhagem real dos nobres, o verso de número 3 e o verso 4 fala das características de Nabucodonosor, qual era as prerrogativas que eles queriam, que os jovens, que os homens tivessem para servir no seu palácio, para ser treinado, a Bíblia nos diz irmãos no verso 3 e no verso 4, que ele deportou um seleto grupo de pessoas, ele queria só os melhores, ele queria pessoas em que não houvessem defeito algum, ele queria jovens em que tivessem boa aparência, fossem instruídos em toda sabedoria, sabem toda ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, meus amados irmãos, ele separou ali um seleto grupo, e nesse seleto grupo estava Daniel e seus três amigos, Ananias, Misael e Azarias, e eles foram com com todo esse grupo para a Babilônia, e chegando lá na Babilônia, eles começaram a ser treinados, e a primeira a primeira ocasião que acontece na vida daqueles moços, é que eles têm os seus nomes mudados, agora eles não se chamariam mais Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles precisariam colocar outros nomes, nomes babilônicos, eles sabiam que era costume do povo hebreu, do povo judeu daquela época, de colocar nomes que exaltassem o nome do Senhor, e lá na Babilônia eles tinham outras divindades para adorar, e a Bíblia nos informa meus amados irmãos, que eles trocam o nome desses moços, para Sadraque, para Daniel de Beltesazar, para Sadraque, Mesaque e Abednego, cada nome desses simbolizava uma divindade do Egito, tinha as maiores divindades, agora estavam simbolizando o nome dos quatro jovens, e depois dessa atitude de Dabuco do Nosor, dessa ordem dele de trocar o nome, a Bíblia diz que ele determina agora, qual seria a alimentação daqueles quatro jovens, e ele falou para o chefe dos eunucos e disse, olha, você troca alimentação, você dá uma alimentação a mesma que eu uso no dia a dia, você serve aí os manjares do rei, e você serve muito vinho, para esses quatro jovens, para esse grupo de jovens que está no palácio, e ele determina um tempo e diz, olha, ao final de três anos eu quero ver eles, e eu quero fazer um teste com eles, eu quero ver aquele que mais aprendeu, aquele que mais se destacou, mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, você conhece e decora essa passagem, é um texto quase áureo da Bíblia Sagrada, ele é famoso, diz que Daniel assentou no seu coração, é um texto cérebro, de não se contaminar com os manjares do rei, a Bíblia diz que Daniel pôs em seu coração não se contaminar com aqueles manjares, você sabe que se hoje, nós vivemos em dias difíceis, em dia onde é nos ofertado tantos manjares, para nós que somos cristãos, para nós que temos um nome azelar, para nós que Deus chamou como sal da terra, e como luz do mundo, mas naquele tempo meus amados irmãos, era muito pior, era muito mais difícil, porque você sabia que Daniel estava a oitocentos quilômetros da sua cidade, ele estava longe do seu pai, longe da sua mãe, estava distante de tudo isso, mas ele tinha um nome a preservar, o nome do Senhor, tudo aquilo que ele aprendeu, ele não poderia perder naquele momento, e o que me chama a atenção, e o que eu acho lindo desse texto, é que Daniel conseguiu influenciar os seus demais amigos, o texto não diz que Daniel, Misael, Ananias e Asarias, colocarem em seu coração, o texto diz que Daniel colocou em seu coração, mas aquela atitude fez influenciar, aqueles que estavam ao seu derredor, sabe qual é o que Deus palpita no meu coração para compartilhar com você aqui nesta noite? É que quando você decidir não se contaminar com os manjares desse mundo, você vai influenciar a tua família, vai influenciar as pessoas que estão ao teu derredor, mas você precisa tomar essa decisão, meus amados irmãos, hoje a Babilônia é representada por esse mundo, eu tenho como usar essa figura da Babilônia para nós exemplificar o mundo que nós estamos vivendo, a Bíblia me dá esse direito, aleluia, e os dias que nós estamos vendo, nós somos todos os dias seduzidos a participar dos manjares dos reis, e quando fala do vinho dos manjares dos manjares, é todos os costumes que havia dentro do palácio, eles queriam que Daniel tomasse aquilo como exemplo de vida dele, mas a palavra do Senhor diz que ele colocou em seu coração e não se contaminar, eu quero te fazer uma pergunta para você que está aqui nesta noite, você está disposto a não se contaminar com os manjares desse mundo? Levante a tua mão nesta noite e diga Senhor, eu quero levar uma vida santa na tua presença, pode ser ofertado os manjares para mim, mas em teu nome Jesus eu quero recusar todos esses manjares, porque aparentemente esses manjares vão nos alegrar, você sabe que na Bíblia o vinho simboliza alegria, e para eles estar bem, para eles estar alegres precisavam estar embriagados, precisavam fazer parte daqueles manjares, mas para o cristão não precisa nada disso, porque nós temos Deus na nossa vida, nós temos Deus, quantos tem Deus? Quantos tem Deus? Adore a Deus nesta noite, meus amados irmãos, Daniel disse eu não quero, eu não vou me contaminar, e aquilo contagiou aqueles três amigos deles, sabe o que eu aprendo aqui? Quero compartilhar com você nesta noite, quando você fizer a escolha certa, Urabá Cacéria, você que está me assistindo, você que está me ouvindo nesse momento, essa mensagem é para você, quando você tomar a decisão, de não se contaminar mais com os manjares desse mundo, com as porcarias que esse mundo tem servido, você vai conseguir influenciar todos os que estão ao teu derredor, aleluia, mas nós precisamos tomar uma posição firme diante do Senhor, esses dias que nós vivemos, nós somos pressionados pela mídia, nós somos pressionados pelo sistema de governo desse mundo, de estar todos os dias nos contaminando, mas Deus chamou um povo separado, Deus conta com a mim e com a tua vida, para fazer a diferença nesses dias, oh se você concorda, você pode adorar a Deus nessa noite, a Bíblia diz que ele colocou em seu coração, e o Eunuco disse, olha eu preciso que você faça parte, porque se o rei perceber que você está mais triste do que os outros, você e teus amigos, por certo ele vai me matar, ele vai me tirar desse cargo, e Daniel disse, olha me dá dez dias, dá dez dias para nós, e nos servem um outro alimento, eu não quero fazer parte, Daniel por certo lembrou de Levíticos, quando foi instituído, que era imundo comer carne de animais, que não podia tomar o vinho que embriagava, e ele lembrou daquilo, e ele pediu, e ele alcançou graça aos olhos daquele Eunuco, e ele concordou, e ao fim dos dez dias, nos diz o texto sagrado, ele foi e olhou Daniel, e Daniel estava com uma bela formosura, Daniel estava bem, Daniel estava se destacando, e ele prosseguiu a todos os três anos agora, servindo apenas legumes para Daniel, e água para os seus amigos, ei meu amado irmão, para eu e você se destacar aqui nesse mundo, não precisa nós nos vestirmos, como esse mundo se veste, não precisa nós nos alimentar, conforme esse mundo se alimenta, Deus completa a nossa vida, o Espírito Santo nos dá um brilho diferente, você sabe porquê que quando você chega ao supermercado, as pessoas olham, e vê que você é diferente, não é pela sua roupa, não é pela sua bela maquiagem não, é porque eles veem o Espírito Santo de Deus na tua vida, e Daniel se destacou, porque ele decidiu ser diferente, e eu e você vamos nos destacar nesse mundo, quando nós decidirmos ser diferente desse mundo, não dá para nós compactuar com esse sistema corrupto, nós precisamos tomar uma posição firme, como Daniel tomou, para a diferença refletir na nossa vida, aleluia, glória a Deus, aleluia, a Bíblia diz meus amados irmãos, que Daniel, a história conta, que ele tinha entre 15 e 18 anos, quando ele foi deportado para a Babilônia, e ele toma essa decisão ainda na sua juventude, e hoje nós vemos quantas pessoas dizendo, olha, eu sou ainda muito novo, para cumprir o propósito que Deus tem na minha vida, eu sou ainda muito jovem, mas a Bíblia nos deixa um exemplo lindo de um jovem que teve uma posição firme, e que agradou o coração do Senhor, e a Bíblia diz que no final dos três anos, quando o rei Nabucodonosor chama aqueles jovens, diz que eles se destacaram 10 vezes mais do que todos os outros, a presença de Deus na nossa vida faz nos destacarmos irmãos, a presença de Deus na nossa vida faz a diferença, se você tem a presença de Deus nessa noite, pode se alegrar, porque essa presença de Deus faz a diferença na tua vida, a Bíblia diz no capítulo 2 meus amados irmãos, do livro de Daniel, que agora o rei, ele tem um sonho